Brilhou E o coração bateu em paz Bateu demais Sem lembrar do que passou E a tristeza viajou Brilhou, ai brilhou Sol a lagoa prateou E a flor desabrochou E a noite perfumou E a lua se deitou no mar Iluminando esse verão Abençoando o poder da criação E essa música no ar Brilhou, ai brilhou Sol a lagoa prateou E a flor desabrochou E a noite perfumou E a lua se deitou no mar Iluminando esse verão Abençoando o poder da criação E essa música no ar 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 E a lagoa prateou 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 Tchau, tchau.